E muita gente ainda perguntando a respeito aí dessa briga que teve nesse final de semana aqui em Três Lagoas, onde que foi, gente? Foi na circular da Lagoa Maior, tá? É, não tem nada a ver, não foi dentro do estabelecimento comercial, foi do lado de fora, o pessoal saiu ali pra fora pra brigar, arrumar rolo, confusão, chute, pontapé, soco, ameaça. Dedo na boca. E dedo na boca, e o pau caiu, foi esse final de semana, corre daqui, corre dali, negócio foi feio, viu, Antônio? O pessoal vem de aproveitar pra se divertir, né, pra curtir lá o show, né, e não, vão brigar com a molecada, né, isso não é coisa, fala sério, né? Eu tô vindo com uma molecada com mais de 30, né? É, é, aí sobrou pro pessoal separar lá, os organizadores, né, da casa, não tem nada a ver com o evento, não foi do lado de dentro, foi do lado de fora ali, o pessoal vem de aproveitar, né, curtir a música, namorar, paquerar, né, brigar. Verdade, é mais gostoso, viu? Ah, caça rolos, marmanjão desse, pelo amor, dando trabalho, né? Isso, tem aquela coisa de ameaça e tudo mais, não tem porquê. É, e chute, tamo, olha, e soco pra lá, e soco pra cá, e corre, e corre na perna pra quem tem, Antônio Luiz. Eu vou te falar essa Três Lagoas, viu, segundo a Selma, você vai no Faroeste, é a terra de Faroeste aqui, Três Lagoas. É terra de Faroeste, verdade. Eu vou te falar uma coisa, viu? Tá aí, gente. Tem coisa que não precisa, né, Ana? Não, sem necessidade, né, gente? Só pra passar vergonha, né? No débito, no crédito, no Pix. E no Pix, isso mesmo. Passa tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito, né? Ei, Três Lagoas.